O 36.2, você também que está sempre nos acompanhando pelas plataformas sociais, é um prazer imenso estar com você nesta segunda-feira. E está aqui do meu lado hoje, Maurício Duarte está ali passando por exames e hoje está com a gente aqui, Marcelo Santos, é o nosso novo contratado, vai estar fazendo jornalismo aqui com a gente e vai estar também fazendo esporte aqui na TVI Band, o Marcelo Santos. Nós temos uma amizade aí de mais de quase 30 anos juntos trabalhando na imprensa, trabalhando na Rádio Difusora Nacional, o Marcelo Santos que é uma figura bastante emblemática e vai estar com a gente. Marcelo, um prazer estar com você aqui, Marcelo, e agora vai fazer parte da equipe da TVI Band. Boa tarde, boa tarde Júnior, boa tarde toda a equipe aqui da TVI, Barbosinha, toda a equipe aqui da TVI Band, eu me lembro muito bem que já trabalhei nessa casa aqui, quando a rádio era aqui. Nós trabalhamos juntos. Já sim, era diretor da rádio e a rádio ficou aqui e a gente trabalhou um bom tempo aqui. É verdade, tem um programa que era líder de audiência, né Marcelo? Líder de audiência, né. Era todas as nove da noite, né, um programa resenha esportiva, né. Exatamente, também resenha esportiva. E para a gente, é claro, é uma satisfação muito grande Júnior estar aqui fazendo parte dessa equipe, tem você, tem toda a equipe aqui, que é para levar a informação do esporte, do jornalismo. E para a gente, é uma satisfação muito grande estar fazendo parte dessa equipe. É verdade. Só para os telespectadores entenderem, Júnior Boleta, eu estarei apresentando nos próximos dias o programa Cidade Já, programa jornalístico, onde nós vamos estar em cima das notícias com repórteres na rua. Marcelo Santos vai estar na rua sempre trazendo novidades com o link, trazendo tudo o que acontece na cidade, na política, no esporte e também na polícia. Tudo isso trazendo a informação em cima para você, telespectador. O programa realmente Cidade Já é o programa que vai impactar esta região. Eu, sob o meu comando, apresentação minha, Júnior Boleta, com o apoio de Marcelo Santos, com o apoio de Carlos Mendes, com o apoio de toda a equipe, o Matheus, toda a equipe, o Marvin Lucas, o Sabão Drumes. A equipe cresceu, porque realmente, Ellen, o Barbosa Filho, nosso diretor-geral, todos unidos em um só objetivo, que é levar a informação para você, telespectador, que nos assiste nesse exato momento. Meu amigo Marcelo Santos e telespectadores, tivemos ontem, ontem não, no domingo, né, Marcelo Santos, uma rodada do campeonato Copa do Nordeste. No sábado. No sábado, a Copa do Nordeste aconteceu no sábado e o Bahia pagou vexame, Marcelo Santos, perdendo em casa e o Ceará dando um passo à frente para ser campeão, mais uma vez, da Copa do Nordeste, Marcelo Santos. Verdade, Júnior. Eu acompanhei essa partida no estádio Pituassu, onde o Bahia não jogou mal, não jogou mal, jogou bem, mas infelizmente, no finalzinho, uma falta boba, né, inclusive, do Paraíba, né, que tocou a mão na bola. E aí o árbitro tinha marcado aquela falta e aconteceu de que o Jaé, né, a lei do ex, inclusive, participou do Bahia naquele acesso que teve em 2012, quando o Bahia voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele estava naquela equipe ali e hoje jogando pela equipe do Ceará, ele acabou fazendo o gol da vitória, né, da equipe do Ceará e venceu pelo placar de 1 a 0, dando um passo importante para ser campeão do campeonato, ou seja, da Copa do Nordeste. É claro que ainda tem 90 minutos, mas o jogo agora vai ser realmente lá no Castelão, lá no Ceará, e o Ceará joga por 3 resultados. Pode perder até de 1 a 0, ele vai para pênalti, empatar e ganhar a partida. Eu acho que o Ceará não vai para o risco com o Bahia. Eu acho que ele vai implantar ali um sistema mais defensivo para tentar sair nos contra-ataques, porque ele não vai querer perder essa vantagem do empate, né, Marcelo? Não vai também. Então, ele não vai sair para o confronto com o Bahia. Ele sabe que o Bahia é um time muito perigoso, tem ali no ataque o Búfalo Rossi, que é um jogador realmente que sai nas laterais, tanto do lado esquerdo como no direito, é um jogador que vem fazendo boas partidas na equipe do Bahia, e com isso o Ceará vai ficar na retranca e vai tentar sair nos contra-ataques para sair, essa graça e campeão, mais uma vez, da Copa do Nordeste, que é uma Copa de grande importância do cenário nordestino, meu caro Marcelo Santos. É verdade. Até porque o Ceará vai aguardar o Bahia, porque o Bahia tem que sair para poder ganhar a partida, né, para tentar levar pelo menos para os pênaltis. Então, o Bahia é o que você falou aí, a equipe do Ceará, é o que você falou aí. Vai se retrancar um pouquinho, vai sair apenas nos contra-ataques, já que tem aquele jogador, o Vina, é muito bom jogador. É o Vinícius, né, que é o Vinícius, que se chama de Vina, já jogou também no Bahia. Então, é um jogador muito rápido e que com certeza vai se segurar ali atrás, vai esperar o Bahia sair, já que tem a vantagem, como eu falei aqui, e três resultados. O pior disso aí é perder a partida por 1x0 e levar para o finalidade. E a defesa é muito boa, viu, Júnior? A defesa do Ceará é muito boa e parece, se não falha a memória, quatro gols, tomou a pena realmente nessa Copa do Nordeste. Tem tudo para ser campeão no próximo sábado lá no Castelano. É verdade. Então, espectadores que nos assistem agora aí pelas plataformas e também pelo canal da TVC, 36.2, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando a você que nos próximos dias estaremos estreando o programa Cidade Já. Neste horário, estaremos mais cedo fazendo o esporte. De 11h às 11h30, daremos intervalo de meia hora, entraremos meio-dia em ponto, trazendo as informações de todo o sul e extremo sul da Bahia, com as reportagens de Marcelo Santos e também outros correspondentes que estarão trazendo as melhores informações para o programa Cidade Já. Agora, aqui não tem maquiagem não, hein? Segura você. Marcelo Santos, tivemos também o jogo importante, o jogo com o Flamengo. Flamengo que ali o Pedro foi o destaque desta partida, com uma belíssima jogada do Arrascaeta. Né, Marcelo? Uma jogada, uma pintura, essa jogada do que foi ali, foi o comentário do futebol. Aquela jogada ali, jogada realmente craque. Jogada de quem conhece, né, Marcelo Santos? Colocou, tipo, com as mãos no peito do Pedro, que fez ali o gol do Flamengo. O Flamengo é outro time também que já deu um passo importante. O Flamengo é indiscutível, né? É indiscutível. É indiscutível. É um time, tanto do papel como dentro de campo, é um time indiscutível, com suas qualidades, e que deu um passo também muito importante. Porque o Volta Redonda para ganhar de três, eu acho difícil. Não é impossível, porque futebol, você sabe como é que é. É, futebol é uma caixa de surpresa. Mas o Flamengo deu um passo importante também. É verdade. Lembrando aos telespectadores, que também nós estaremos cobrindo também os jogos da segunda divisão do Campeonato Baiano. Marcelo vai estar com a gente aí, não sei se o Marcelo vai se desdobrar, né? Mas estamos aí, Marcelo. Vamos botar... Estamos juntos. Vamos juntos aí para correr aí. Vai com um lado, vai com o outro. Marcelo, tem informações também do Grappiuna Atlético Clube. Tem novidades, Marcelo? Olha, eu conversava hoje com o diretor Gleibson, hoje pela manhã. Tem novidades, sim. Inclusive, até a próxima sexta-feira, alguns reforços estarão chegando. A princípio, está tendo essa conversa com o pessoal do Conquista, que ainda joga, me parece, que é a última partida quarta-feira pelo Campeonato Baiano. E aí, vão chegar alguns reforços, né? Para poder fazer parte da equipe do Grappiuna, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano. Inclusive, com o jogo de estreia marcado para o dia 27, marcado aqui no Itabunão, contra a equipe do Barcelona. E os trabalhos vêm sendo feitos pelo auxílio técnico, o Ronale Calheira, um ex-jogador nosso aqui também, da cidade. Gente boa, abraço a Ronale. E que está à frente aí, junto com o Narciso, junto com toda a equipe lá da Comissão Técnica, fazendo esse trabalho, preparando, portanto, essa equipe para a disputa do Campeonato Baiano. E, a princípio, na segunda-feira, segundo o diretor Glebes me informava hoje pela manhã, o treinador será anunciado, o treinador que vai trabalhar na equipe profissional do Grappiuna. Diz que é uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa que já foi campeão, e a gente está aqui nessa expectativa de quem seja esse novo treinador do Grappiuna para a disputa do Campeonato Baiano da segunda divisão. Os trabalhos estão sendo feitos no estádio Luiz Navírio. Muitos nomes conhecidos, Júnior, da torcida itabunense. A gente pode citar aqui alguns. O Totinga, que atuou no último campeonato intervincial pela seleção de Ipau Brasil. Inclusive, jogou pelo Bahia também, um atacante nato muito conhecido. Tem o Fabinho, que jogou pelo Itabuna. Colina, que foi campeão recentemente pelo Campeonato Interbairros pela equipe da Mangabinha. Então, tem alguns nomes que eu acredito que permanecem na equipe do Grappiuna para a disputa da Série B do Campeonato Baiano. E vamos ver os respostos que vão chegar para poder disputar essa competição. Muito difícil, hein? Difícil, porque só sobe um. É uma vaga, né? É uma vaga. Só o campeão vai para o acesso do Campeonato Baiano. Eu não sei que regulamento é esse que fazem lá e aceitam. Mas só o campeão, é bom que se diga, vai para a Série A do Campeonato Baiano. Então, é um campeonato muito difícil. E se você não tiver uma equipe competitiva, só entrar para participar, é despesa, vai perder dinheiro. Lembrando aos telespectadores que nós teremos dois, três times disputando o acesso para a primeira divisão, a segunda divisão do Campeonato Baiano, a Série B do Campeonato Baiano. Três times da região. São eles, Barcelona de Lhéus, Colo Colo e Grapiúna Atlético Clube, representando a cidade de Itabuna, que tem o apoio da Secretaria de Esportes e do prefeito da cidade, Augusto Castro. Gente, eu vou até os comerciais, daqui a pouco eu volto. Um Pelá e outro Carro. A Série B do Campeonato Baiano. A Série B do Campeonato Baiano. Olá, amigos e amigas assinantes, telespectadores da TVI, canal 36.2 da TVC, Itabuna e Lhéus. Olha, todas as sextas-feiras, 22h, inédito, programa Locidade Debate. Eu, Rui Corrêa, estamos aqui debatendo os temas que foram notícias ou que serão notícias no decorrer da semana, assuntos principalmente políticos da nossa cidade, da nossa região, da nossa Bahia. Então fique ligado, na TVI, canal 36.2 da TVC, em Itabuna e Lhéus, e também nas redes sociais, YouTube e na nossa página tviplay.com.br. Muito obrigado pelo carinho da audiência e eu espero vocês. Estamos de volta dos nossos comerciais e eu quero falar agora, Marcelo Santos, da marca Sublime. Sublime, que é a marca do desportista. Você que é desportista, você que ainda não tem o seu material personalizado, não perca tempo. Vá agora mesmo na Sublime ou acesse o site www.sublimesportes.com.br ou no telefone WhatsApp 73-317-5702 ou também presencial na Avenida Princesa Isabel, no número 1639, no bairro São Caetano. Sublime, a marca do desportista, Marcelo Santos. É isso aí, um abraço a toda a equipe aí, o que eu vejo de marca aí, de associação, escolinhas. Baba, todo mundo é sublime. Todo mundo é sublime porque o material realmente é de primeira. Parabéns aí a toda a equipe. É verdade. O Orlan, que saiu do Santos, devido àquela celeia, vocês vêm acompanhando, você também faz esporte, foi para o Fortaleza, o Orlan. Rapaz, que vexame, né? A torcida pegou, organizada, foi para a casa do cara, soltou o Rojões, ameaçou, e ele não aguentou a pressão de um grande time como o Santos. E agora o Orlan acertou com o Fortaleza, Marcelo Santos. Eu acompanhei uma entrevista dele em que ele falava, inclusive lá em São Paulo, em que ele falava o seguinte, de bom, se o problema sou eu, eu vou pedir para sair. Não é? E foi o que ele fez. Eu estou causando problema, então vou sair. E chegou, saiu realmente da equipe do Santos, acertou aí com a equipe do Fortaleza. Muita gente ficou sem entender. Mas por que sai do Santos, vai para o Fortaleza, a questão toda é a integridade física do rapaz. É verdade. Com a família, estava com ele. E aí você não está em... Não é para estar em casa com Rojões, com ameaças. Tem gente que ameaça e faz mesmo. É verdade. Marcelo, eu quero aqui ressaltar aqui, nesse exato momento, falar mais uma vez. Eu quero falar, você que torce para um time, você que é a BNH do esporte, tudo bem. Agora ficam esses bandidos travestidos de torcedores que vestem a camisa de uma torcida organizada, para querer bater em jogador, bater em comissão técnica, bater em diretores de clube. Isso não é um torcedor. Isso é um bandido. É por isso que eu falo, Marcelo. Tem que se mudar essa história do futebol, que já não aguentam mais só falar de assuntos de torcidas organizadas que causam transtornos, ameaças e são criminosos. É uma organização criminosa. A maioria são todas investigadas pela promotoria pública dos seus estados, seja ela no Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador, todas sofrem por investigação, Marcelo Santos. Por que? São bandidos envolvidos em torcidas organizadas, Marcelo Santos. Você está sendo muito feliz na sua colocação, Júnior, porque é tudo isso que você falou aí. A gente, às vezes, tem que separar. Não é a torcida do Santos. Porque a verdadeira torcida do Santos não ia fazer isso. É o torcedor abenegado? É verdade. É realmente alguns bandidos que se infiltram nessas torcidas e acabam fazendo o que fizeram aí com o Orlan, de ameaçar, de bater. E ameaçaram a família do homem, né? A família. Quando você vai para casa, para a residência, né? A família não cabe defender a família. É. Quando você é a pessoa só aqui, está tranquilo, mas ameaça a família. Aí ele, para realmente defender a sua família, falou na entrevista, bom, se eu estou causando aqui problema, então eu vou sair. Eu estou saindo. É verdade. Marcelo Santos, falando ainda em Santos, é um time que a torcida Santista, né? Aproveitando, mandando um abraço para a Nenezinho, que é o pai do Sandro e Roberto, que está passando por contusão, está se recuperando, dentro dos próximos dias se irá voltar, em nome de Jesus, não é, Maris? É verdade. Está na mira do Santos o Fernando Diniz e o Renato Gaúcho. Como é que você vê dois jovens treinadores, o Fernando Diniz não com tanto sucesso como o Renato Gaúcho, mas treinou grandes times e fez sucesso em alguns? É, fez um trabalho muito importante na equipe de São Paulo, saiu por conta, é claro, a gente tem que dar a mão para a matória, né? Após aquela discussão que ele teve com o jogador... Tietê. Tietê, né? E aí, depois daquela ali, rachou um pouquinho, né? O grupo sabe que jogador é o jogador. Não tenha dúvida disso. É um incorporativo. E aí, depois daquela brecha que teve com o Tietê, aí ficou difícil a situação dele, mas a gente sabe que é um bom treinador. O Renato Gaúcho também não fica atrás. Muito bom treinador, campeão, né? Tem a cara também do Santos, que o Santos é um time que quando entra em competições internacionais, dá trabalho, né? Então, são dois nomes hoje que se o Santos acertar com um deles aí, automaticamente vai fazer um bom trabalho na equipe Santista. É verdade. É, aos telespectadores que nos assistem agora, eu quero ressaltar aqui que realmente o Renato Gaúcho, ele é polêmico. O Fernando Diniz se envolveu também em algumas polêmicas. Então, ressaltando, são dois treinadores que estão sempre se envolvendo em polêmica. Mas, as polêmicas não tiram o mérito de serem bons treinadores e treinadores que realmente fazem sucesso no futebol brasileiro. O Grêmio teve aí o Renato Gaúcho à frente durante um bom tempo. Foi o maior técnico, foi durante o maior tempo que o treinador passou por uma equipe do futebol brasileiro. Ô, Marcelo Santos, falando em treinador, a CBF para o começo do campeonato brasileiro implantou um sistema que só pode dois treinadores durante a competição. Como é que você, Marcelo Santos, observa a situação? Por exemplo, teve agora esse Orlan que foi ameaçado. Se fosse o brasileiro, ia contratar um, o outro, se não desse certo. E aí? Exatamente. Ficou complicado, né, Júnior? Ficou complicado por conta de você ter que, vamos dizer assim, suportar um treinador, mesmo que ele não venha fazendo um bom trabalho, até o final do campeonato. Então, ficou complicado de você ter, mas um brasileiro, que são vários jogos. E aí, de repente, você contrata um treinador, o treinador sabe que não vai poder mais contratar o outro, começa a fazer coisas que não agrada realmente a equipe, a torcida, ou até mesmo a diretoria de um clube. E aí, mesmo o clube demitir, esse treinador não vai poder contratar o outro. É verdade. Ficou um pouco meio que complicado hoje para uma diretoria de um clube. É verdade. O Marcelo Santos e telespectadores da TVI Band, nós temos informações das quais o Marcos Braz, que é um dos diretores do Flamengo, fez uma brincadeira na internet com o jogador Marinho. E parece que essa brincadeira deu certo. O Marinho pode estar com malas arrumadas do Santos para se transferir para o Flamengo. O Marinho, que é um jogador realmente, um jogador de grande importância do Santos, será que... Vai dar certo, o Marcelo? Olha, é aquele detalhe, tem um ditado que diz o seguinte, que joga o barro, se colar, e parece que realmente essa brincadeira que o Braz fez, com certeza o Marinho mexeu muito também com o jogador que, como você falou, um bom jogador, acompanhava a partida Santos e Bragantino no final de semana e o que jogou realmente o Marinho, barbaridade. E que poderá também estar de mala pronta para sair do Santos. É verdade. O que o dinheiro não faz, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. O Flamengo tem o dinheiro, aí a fome com a vontade de comer, e o Marinho é doido para jogar no Flamengo. Doido, é. Então... Time de torcida, né? E aí já sabe. Em modesta parte, tem jus a esse convite, porque realmente está batendo um bolão o atacante Marinho do Santos. Gente, eu vou até os comerciais, daqui a pouco eu volto. Não sai daí! E aí? E aí? Olá, amigos e amigas assinantes, telespectadores da TVI, canal 36.2 da TVC, Itabuna e Leos. Olha, todas as sextas-feiras, 22 horas, inédito, programa Lô Cidade Debate. Eu, Rui Correa, estamos aqui debatendo os temas que foram notícias ou que serão notícias no decorrer da semana, assuntos principalmente políticos da nossa cidade, da nossa região, da nossa Bahia. Então fique ligado na TVI, canal 36.2 da TVC, em Itabuna e Leos e também nas redes sociais, YouTube e na nossa página tviplay.com.br. Muito obrigado pelo carinho da audiência e eu espero vocês! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E o Faustão Legenda Adriana Zanotto E o Faustão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Faustão E o Faustão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto